Imagine encontrarem creches e escolas públicas, sapo dentro de vaso sanitário, teto rachado, cadeiras descartadas no pátio, caixa d'água em cima do vaso sanitário, banheiros sem portas e por aí vai. Essas foram algumas irregularidades registradas durante uma fiscalização do Tribunal de Contas do Estado. No Cabo de Santo Agostinho, mocegos foram encontrados no teto de uma escola. Em Olinda, a organização desse espaço foi reprovada. No município de Ouricuri, o teto da sala de aula estava rachado. Em Exu, cadeiras e latas de sardinha foram descartadas de forma irregular no pátio. Em Vitória de Santo Antão, o quadro de luz oferece risco às crianças. Essas imagens foram feitas pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que fiscalizou cerca de 2.500 creches e pré-escolas públicas que atendem crianças de 0 a 5 anos de idade em todos os municípios do Estado. A estrutura dos prédios, a segurança e a oferta de vagas foram avaliadas. A gente identificou que as creches, por exemplo, que precisam dar mais atenção aos equipamentos que são específicos deles, bessários, fraudários, lactários, onde de fato a criança tenha a sua necessidade ali atendida, como também as áreas de descanso. A situação dos banheiros preocupou os auditores. Em Quipapá, uma caixa d'água fica em cima do vaso sanitário. Já em Sirinhaém, nesta escola, os banheiros não possuíam portas. Encontramos banheiros com fechadeira nas portas, uma coisa que não pode acontecer, porque é que você pode se trancar dentro. Encontramos também problemas com o oferecimento de água nos banheiros. Às vezes a escola até tinha o abastecimento de água, mas essa água não chegava às torneiras, não chegava lá aos equipamentos sanitários. As cozinhas, onde as merendas são preparadas, também foram visitadas. Em Catende, a pia funcionava de forma improvisada. Em Araripina, a cozinha apresentava vários problemas estruturais. Outra coisa que chamou a atenção é o estado de conservação das cozinhas. Eu acho que o investimento grande precisa ser feito nesses ambientes, para que os alimentos precisam ser manipulados ali de forma adequada e que tragam a questão da higiene, a questão do armazenamento, inclusive, desses alimentos de forma mais adequada. Essa foi a primeira vez que a situação de creches e pré-escolas foi analisada pelo TCE. Em uma escala de 0 a 100, a nota geral do estado ficou em 58,9. Nenhum município atingiu resultado bom ou desejável. Os municípios mais bem avaliados foram Caetéis, Cupira, Sanharó, Recife e Petrolina. Os que receberam as menores notas foram Manari, Pombos, Correntes, Angelim e Buenos Aires. Em relação a vagas, municípios da região metropolitana do Recife apareceram nas piores colocações. Moreno, São Lourenço da Mata e Abreu e Lima têm pouquíssimas vagas para creches. Já para pré-escolas, Paulista e Jaboatão dos Guararapes ficaram entre os 10 piores índices. 184 municípios receberão relatório da situação que nós encontramos e nós vamos começar a mostrar a ele da necessidade. Porque a coisa é tão complicada que a gente não pode exigir porque ainda não tem um orçamento lá. O financiamento é mínimo do governo federal, do governo do estado e dos governos municipais. Esses três entes federativos, eles têm responsabilidade. Então, a partir dessa transparência, a gente vai poder, inclusive, punir aqueles municípios que não garantirem os direitos da primeira infância.